Cara, nunca, nunca, nunca mesmo tinha acontecido isso comigo, eu uso coisa do Inter, né, e o cara uso coisa do Inter, o uniforme do Inter, né, provavelmente ele é colorado, ou outro tipo, sei lá, então, eu resolvi gravar, como é que é a primeira vez, né, que eu caio com alguém que também é colorado, né, até eu juro, eu nunca tinha caído com alguém que tinha o símbolo do Inter, talvez com alguém que é colorado, mas com ninguém que tinha o símbolo do Inter, eu pensei, pô, hoje eu não quero gravar desse jeito, meu Deus, hoje eu não quero gravar desse jeito, né, daí eu pensei, ah, vou jogar uma aqui, eu só vou gravar se cair, sei lá, um grêmio, Deia cair o grelhão, né, daí eu pensei, é, daí eu pensei, né, e tipo, eu nunca imaginei que ia cair contra o Inter, então, vou gravar, óbvio, né, cara, tem que gravar contra o Inter, tem que gravar vídeo todo dia, Todo dia, todo dia eu posto vídeo, então, se quiser, dá uma força aí, se inscreve no canal, e assista os meus vídeos, que já tá, Maravilhoso, ah, não, ah, não, tá bugando demais, tá travando demais, pra vocês, pode não tá travando, mas vou mentir, pô, também não, não tô com o uniforme do Inter, camisa da sorte, também o maior tipo do mundo, Não sou tão clubista assim Quer dizer, eu nem sou clubista Começar Mas o Inter Entra fácil, fácil No top 5 Maiores times do Brasil Aqui, pô Meu padrasto, ele é gremista Ele fala que o Grêmio é o maior time do Brasil Com todo respeito A torcida gremista Mas não é Não é nem maior que O Vasco, ele quer ser maior que Que o São Paulo Do Vasco até pode ser maior Nem a Paca é o maior time do Brasil Agora eu vou começar a jogar sério Falar um pouco menos E fazer um pouco mais Tá travando Tá travando demais, cara Eu não consigo jogar Juro Eu não consigo jogar Tá travando demais Pra vocês pode tá normal Mas pra mim não tá Amarelo pro cara Também, né O jogador dele Tinha coisado lá Daí ele deu a vantagem Daí coisou Daí fez de novo Daí Matei o Rashford Ele poderia ter se lesionado Amarelo Mas não era nem Fafal Era assim Não era não Meu Deus Meu Deus Foi o chute do Max Ela vai na travila Voltar Pickford Meu Deus Meu Deus Que defesa Meu Calma aqui Carlos Alberto Tuva Ui Mozelela Segundo tempo Tô dominando Mas Goleiro do Goleiro do Cara É bom Havertz Havertz Mozelela João Cancelo Vai João Cancelo Vai Cancelo Vai Cancelo Sapadinha Mozelela Que Ah Nem ficou Com a sobra Caraca Viu Vai Vai Henrique Não me diz Pra não ficar Feio Que Merda Vai Tô Boa Vai Dá pra buscar A TV sim Ui Tá Pelo menos Um Fiz Acabou que Eu Pegava Mesmo Sabendo Que Não dá Pra Fazer Mais Nada Caí Contra O Desporto Nacional Ó Internacional Que Eu Viva Exaltar Pô Eu sou Colorado E nem sei Cantar O Hino Do Inter Canoide Né Ah Eu pensei que era o meu time Pô É Muito É Muito Difícil Pô E Eu acho que é isso Né Rapaz Deu Pô Deu Seis Minutos De Víde Seis Minutos Sério Pô Vai Dar Um Trabalho Pra Editar Alguém É Que Ficou Até Aqui Dá Uma Morada Que O Vídeo De Ontem Eu Fiquei No Minimo Dos Minimos Dos Minimos Uma Meia Hora Pra Editar Que Eu Criei Lá Uma Intro Ficou Uma Merda Mas Pelo Menos Criei Né Pelo Menos Não Peguei De Outra Pessoa Que Se Copiar Queria Fazer Isso Só Que O Cara Disse Pra Me Pegar Na Verdade Ele Não Disse Ele Deixou No Coisa Do Víde Pra Mim Da Que Não Dava Fazer Download Da Era Top Francesco Confirmar Se Campo Será Que Ah Não Mas É 94 Dá Pra Tocar Na Pedrinha Laranja Que É A Classificação Laranja Posição MC Vou Formar Assim 9 0 Aqui Feito Não Vai Ter Cara Por 5 Milhas Desse Jeito Porque Senão Eu Acho Que Eu I Contratar O Gulit Nossa Quanto Será Que Ele Custa No Over 90 10 Milhas Pô E Aqui 93 92 Ir Não Foi Esse Cara Deve custar 1 Milhão Eu Já Vi 2 Milh 93 Ah Cara Eu Quero Poder Contratar Algum Meio Campo Mas Eu Não Posso Por Que Fermín Lopes Até Posso Aqui Pô Over 95 Se Fosse No Mínimo No Mínimo No Mínimo Ah Não Mas Ele Deve Se No Sei Lá Também E Cara Eu Estou Sem Joias Fabio Tupete Aí É Top Meu Amigo E Hoje Tem Euro Copa Espanha E França Torcer Para Espanha Mas No Meu Vídeo Eu Disse Que Ia Dar França E Eu Acho Que Vai Dar França Mas Como Eu Não Gosto Mais Da Tudo Bem Que Espanha É Rival De Portugal Pô A França Eliminou Portugal Então É Pior Ainda E Aqui Eu Disse Antes Que Se Eu Tirar O Cara Abaixo De O Vídeo Sapá Que Não Abaixo Também Né Rapaz Mas Mas Tá Baixa Não Abaixo Mas Abaixo Abaixo E Abaixo Daí Vocês Vão Me Perguntar Por que Eu Não Pego E Simplesmente Tacou Odegard Que Transferência De Soma Classificação Do Odegard Por que Por que Talvez Eu Quero Comprar Alguém Já Numa Pedrinha Maior Né Ou Então Tá Sei lá Numa Pedrinha Maior De Preferência Daí Eu Vou Pegar E Tacar Talvez Eu Taco Mais Um Masquerando Coisa Né Tipo Que nem Eu Fiz Aqui Com o Barak Só que Com o Barak Aqui Só que Nele Eu Não Taquei Mais Nenhum Masquerando Só que Olha Ele Over 98 4 De Pedrinha Entendeu E É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Víde Fá